E aí, galera! Beleza? Quem tá falando é o Patife e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um easter egg com o Dreze, pessoal. É o seguinte... E aí, Dre, tudo bem, mano? E aí, tudo bem, mano? Eu tô querendo entender que eu acho que é trollado isso ainda. Não, 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 caralho, é sério. Cadê você? Eu te perdi de vista. Eu tô aqui, bem na entrada. Não, você tá no carro vermelho. Você viu o carro vermelho? Tem que ter um carro do Exército Real no lado esquerdo do portão. Ah, tá. Eu vou pegar ele aqui. Isso, aí você vai entrar nele. Sim. Eu acho... Eu não lembro se o Freire de Mão... É porque eu tô confundindo o que eu tenho. Eu não lembro se o Freire de Mão é X. É, tenta. Não, X você troca de acento. Cuidado pra não ir na mina aí. Pera, então... Pera, fica parado. Ah, tá. É o X. É o Bola. Eita, explodiram o carro. Caralho, sério que deu certo, assim? Mentira. É sério? Você acusou, né? Ok. O que que... Eu não tô entendendo. O que é? O que aconteceu? Não deu certo? O EJ morreu? Por que você morreu, caralho? Você tá doando. Não, é sério, porra. É sério, explodiu o carro mesmo? Sem maldade? Sim, sim. Ah, caralho. Você vai conseguir respawnar? Aham. Caralho, eu vou fazer com você agora. A gente vai tentar fazer o... O outro... O do outro carro. É que eu não sei se vai funcionar com o carro azul. Caralho, Drey. Preciso fazer essa gravação, mano. E bem que você colocou o Z4 em cima desse carro? Em cima de onde você tá, louco? Eu coloquei aonde o Z4? É muito lixo, né? É muito filho da puta. E olha, mano, não sei. Caralho, vai aparecer um easter egg ali, né, mano? Ai, ai. Os caras do caminho dourado tão atirando em mim. Que filho da puta, velho. Acabei de ajudar os caras, eles tão atirando em mim. Enfim. Era isso aí. Não, mano. Obrigado. Olha a cara do André dormindo aqui, de dó. Eu acho que caralho easter egg, né, mano? Vai aparecer o vaso ali agora. Agora que eu vou ficar feliz. É agora. O Pati vai me surpreender. Mas foi boa, né? Eu fiz chuveiro molotov em você. É, eu percebi. Eu sabia que era com o outro lado. Você tava muito empolgado pra fazer o bagulho. Tava muito feliz, né? Que ideia bosta. Enfim, valeu pela participação. A gente tá bujuto. O canal do André tá na descrição. E a lição desse vídeo é... Só tem filha da puta, velho. Só tem filha da puta no YouTube. Bom, é isso aí, galera. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu! Cheguei. Cheguei. Oi. Você tá pulando, cara? Você veio correndo, mano. O cara te ouviu. Quem me ouviu, cara? Caralho, você não sabe. O cara gritou. Onde você tá ouvindo isso? Cadê? Ah, tem um cara ali, tem um cara ali. Não sai daí de dentro. Não sai, não sai. Socorro, eu tô preso. Ah, ele me viu. Ele me viu. Ah, André. Deixa eu ver você pra estragar o jogo, né? Porra, mano. Esse aqui veio correndo e te chamou tudo pra cá, velho. Agora fudeu. Vou ter que salvar todo mundo. Ah, mas eu vou pegar a minha... Life Machine boladona aqui. Não vai ter pra ninguém, moleque. Tô metendo o Molotov ali no bagulho.